Salve pessoal, meu nome é Renato Alves e nessa aula eu vou te mostrar como você se livrar daqueles velhos shapes, como você vai ter uma visão muito maior do braço do instrumento, parar de pensar por regiõezinhas pequenininhas, né? E eu vou te mostrar isso agora. Então, se você tá aqui nessa aula, essa aula é um presente pra você e espero que te ajude muito. Se você baixou meu material, você viu que a gente tem a pentatônica na diagonal, os arpejos na diagonal, mas agora a gente vai falar sobre como estudar as escalas na horizontal. Então eu vou trazer aqui pra vocês um passo a passo de como a gente vai fazer isso. E eu vou começar aqui com a escala pentatônica, que eu sei que é uma escala que todo mundo sabe, pra gente poder ser bem democrático, mas você pode usar isso pra qualquer escala que você estiver usando. e a gente vai fazer isso num passo a passo de como estudar a escala na horizontal e como a gente vai achar padrões muito interessantes pra gente poder aplicar e fazer isso de uma forma muito prática. Então bora lá, o primeiro passo é a gente fazer corda por corda com a escala que a gente estiver usando. Eu vou usar a pentatônica aqui, mas você pode fazer com qualquer escala que você quiser, com a escala maior, com os modos, qualquer uma. Eu vou colocar a base aqui e vou fazer em todas as cordas a escala do começo do braço até o fim do braço. Então vai ficar... Eu vou pra próxima corda, a corda C. Corda Sol Você vai fazer aí, em todas as cordas, até decorar bem. Bom, esse é o primeiro passo. Daí você pode fazer isso, claro, em vários tons. Quanto mais tons você conseguir fazer isso, melhor. E pro exercício ficar mais musical, o que você pode fazer é, por exemplo, improvisar pensando numa corda só. Fica assim mais ou menos. Então você vai improvisar usando uma corda só. Daí passa pra corda de cima. Isso vai fazer você se forçar a achar muito mais o som. Pensar como um pianista. Daí fica um tempo numa corda, vai pra outra corda. Só que só pode uma corda. Então, a gente chega pro nosso segundo passo, que é tocar grupos de duas cordas. Então, dentro dos shapes que você tem, você vai fazer a corda C e a corda E. Daí você vai pro próximo, que vai ficar. E eu sigo no braço todo. Fica assim, ó. E você vê que a gente já criou um padrão. Repara que se a gente fizesse isso na vertical, ia ficar super difícil de tocar. Ia ser, tipo, tipo isso aqui. É. É legal também, né? É uma coisa a se estudar, mas pra mim facilita muito fazer. Já me dá outra onda. Daí você vai fazer pra todas as cordas. Grupos de duas cordas. Sol e Si agora. Daí na corda Ré e na corda Sol. Né? Eu tô indo aqui, ó. Duas notas aqui, duas notas aqui. A peita fica legal, porque a lateral a gente trabalha com duas notas sempre. Né? Duas notas em cima. Mas eu poderia, por exemplo, voltar, ó. Né, ó. Fazer. Ou seja, a gente pode fazer qualquer disposição de notas. É isso que é o barato. A gente pode, por exemplo, eu não tinha essas duas aqui, ó. Eu tô fazendo essa disposição de notas e tô seguindo as mesmas disposições aqui pros outros na sequência. Mas eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Tocar um... É muito visual, sabe? Eu posso tocar isso aqui, ó. Essa nota, uma nota aqui na corda Si. Duas na corda Mi, ó. E aqui na corda Si de novo. Tá, ficou? Né? Tipo quase um X, ó. Aqui, 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 aqui. E eu sigo. Né? Se eu fizer na... E eu posso seguir esses, ter vários padrões diferentes. A gente precisa inventar os nossos padrões, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui, né? Eu teria essa nota, essa, essa e essa. Eu posso fazer aqui, 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 tô. Em quartas, né? E respeito a escala. E vou tendo vários outros tipos de padrões. E isso daí é ótimo pra gente tocar coisas coerentes, né? Na música. Porque muitas vezes a gente toca uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E a gente precisa de ideias parecidas pra gente ter coerência no solo que a gente faz. Então, o outro... Daí você estudou isso, você pega e improvisa pensando só em duas cordas. Da mesma forma que a gente fez com o outro, né? Vou te dar um exemplo. Daí grupos de duas cordas. Corda Mi e corda Si. Olha como eu cheguei em algum lugar, né? Daí eu vou pras duas cordas de cima. Corda Sol e corda Si. Olha o tanto de possibilidades que eu tenho com a pentatônica. E sempre pensando no meu instrumento na horizontal, né? Daí as duas próximas. Daí a gente chega pro grupo de três cordas, né? Então fazer a corda Sol, a corda Si e a corda Mi, né? Tô só indo na escala. Shape por shape, mas na horizontal. As outras três cordas. As outras três cordas. E você vai fazer em todos os grupos de três cordas. Olha só como a gente abre agora muito mais possibilidades pros padrões agora. Que a gente pode pensar em disposições diferentes pra essas notas. E estudar isso na horizontal, a gente vai ter padrões melódicos, né? Então eu teria essas três cordas. Eu posso, por exemplo, eu vou fazer aqui. Eu tô inventando tudo agora, gente. Você tem que inventar os seus. Esse que é o barato. Eu vou fazer aqui, aqui. Voltar aqui, ó. Desci todas as cordas. E agora eu subi o outro. Dó. E eu respeito isso, ó. Desci as três cordas. As três cordas. E voltei pela outra. Dó. Eu posso fazer no outro. Opa. E assim a gente vai ter diversas outras possibilidades. E daí você vai lá e faz isso como? Improvisando, claro. Pensando em grupos de três cordas pra você conseguir pensar o instrumento na horizontal. Bora lá. Vou te mostrar. Então corda sol, corda mi, corda cinco. Não posso sair dessas três cordas. E eu tenho que ir sempre. Ir de uma região pro começo do braço até o final. Essa é a ideia. Daí você vai pras três de cima. E assim por diante. Então, eu tenho certeza que se você fizer esses três passos, sua visão no instrumento vai ampliar muito. E você vai conseguir ter ideias muito mais musicais pra você poder desenvolver o seu solo. Certo? Sempre pensando no instrumento na horizontal. Pra você sair de uma região e ir pra outra mais rapidamente, né? E abusar dos padrões melódicos que eles ficam muito simples de fazer. Você pode fazer isso em qualquer outra escala, na escala maior. É só seguir a mesma ideia. E sempre que você pegar uma escala nova pra estudar, faz ela assim também. Na horizontal. Que daí você vai começar a ter uma outra visão do instrumento, meu. É, muda totalmente. E você começa a ter ideias muito mais fáceis pra você conseguir ser um cara musical. Certo? Espero que essa dica tenha ajudado você. Eu vou deixar aí um PDF com os padrões da pentatônica. Com grupos de duas cordas e grupos de três cordas. E também uma sugestão de um padrão diferente pra você poder fazer, né? Mas lembre que você tem que criar o seu próprio padrão. Pensa numa disposição diferente das notas. Qualquer coisa, deixa um comentário, sua dúvida aí no comentário. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. Me siga nas redes sociais. Compartilha com os amigos. É isso, gente. Até a próxima.